Música 3, 2, 1 e... Fala! Eu sou Eduardo Jackson Pedro no canal Eduardo PicPag Hoje estou aqui com mais Soblox e hoje o meu primo Denis vai participar Eu já falei dele em muitos episódios e hoje ele está aqui para fazer a fábrica dele também A fábrica dele é muito mais pro que a minha porque a dele é aquela roxa que eu tirei o zoom para mostrar para vocês Olha isso! Ele vai comprar o helicóptero e vai ser muito top! Talvez nesse episódio, né? Mas olha o quanto de dinheiro eu alcancei 1 milhão 860 mil Agora tem que pensar no momento, 7 mil e 8 mil É, mas tudo bem Vamos fazer aquele vídeo básico que é só comprando coisas O Denis também vai lá para dele para comprar coisas No primeiro andar aqui a gente já encerrou Vamos focar no andar de cima E hoje talvez a gente vá para o terceiro andar Mas vamos comprar um monte de coisa aqui Eu vou comprar... Deixa eu ver... Tem mais coisa para cá? Acho que não Tá E galera, então vamos focar lá no terceiro andar Eu vou comprar aqui... O teto na verdade... Ah não! Foi o teto e a escada E vamos lá para o terceiro andar Cheguei aqui! O Denis já está aqui! Meu Deus do céu! Eu não sei como ele subiu tão rápido Mas tudo bem Vamos comprar... Deixa eu ver... 3 milhões de negócio! Mas vamos comprar as máquinas Que vão ser bem... Para a produção de dinheiro Comprei uma Ai meu Deus, comprei duas Comprei três! Não tem Vou comprar mais essa Comprei Hã? Não dá? Ah é! Eu sei! Então... Deixa eu ver se está caindo aqui o dinheiro Não, não está caindo Mas tudo bem Bora juntar muito Está caindo Porque demora um pouquinho Então cai... Ah é! Está caindo Ai meu Deus, eu estou Eu quero ficar em primeira pessoa Essa máquina demora um pouquinho Mas está pequenininha Está pequenininha Eu comprei uma portinha Aqui que top 240k Meu Deus Se tiver a porta Eu sei Infelizmente Mas... Hora de estar aqui É só fácil Por enquanto que a gente Por enquanto que as máquinas Vão indo sozinhas É vamos visitar A fábrica do Denis Para vocês verem Como está enorme Para cobrir a planta Ele está indo para lá E eu também estou indo Vocês vão ver Como está gigante Ele está no roxo Eu estou no branco Hoje Mas como eu falei Para vocês Vai mudando Toda hora Entrei aqui Olha isso Olha isso Ele tem Todas as máquinas Tudo do primeiro andar Menos os negócios E o Puts Ele tem quase todas as placas Também No segundo andar Ele também tem tudo A produção de dinheiro dele É muito rápido Ele está com quase Dez milhões de reais Cinco Agora é para a produção De arco-íris Boa Agora eu estou com Quinhentos K Quinhentos mil Vamos juntar mais Que vai ser bem útil Para a nossa fábrica Crescer mais Aqui Só falta um negócio De cinco milhões Cinco milhões Que eu acho Que ele já tem Aqui tem uma portinha Que está fechada Eu não posso entrar Mas ele tem Uma pista de dança Eu caí Ele tem uma pista de dança Um guarda-sol Eu estou meio E tem mais duas Que a gente está Para comprar Lá Mas não estamos Para o próximo Eu acabei de comprar Galera Está meio bugada Aqui Eu não sei o que aconteceu A câmera bugou Não faço a mínima ideia O que aconteceu A câmera Eu acho que é sete Dois Quinhentos Caparatinho Galera Agora a gente vai Ter que gravar Assim Porque eu não sei O que aconteceu Com a câmera Eita É um negócio Porque é para subir Que loucura A gente vai ter que jogar Assim Aconteceu Um grande erro Aqui Vou cobrar esse negócio Eu acho que essa câmera É boa para vocês Eu não estou conseguindo jogar Direito Porque ele me acendeu O Olha que top Galera Comprei parede Está ficando bem top Aqui Galera Tá Um milhão e quinhentos Está colado Está colado Vou pular aqui Ai Socorro Vou morrer Ai Eu tenho que Vou ter que Clicar na casa Revenciar aqui Eu vou Eu vou Eu vou ficar Clicando aqui Para ajudar Aqui É verdade Ah Como sempre Eu mando aqui Em gravação Vou mandar aqui Em gravação Ai Muitos de vocês Perguntaram lá Nos comentários É que vocês Querem me adicionar Eu já falei Talvez vocês Querem adicionar Meu deles Que ele vai participar De bastante vídeos De games E também Principalmente Aqui do Roblox E aqui Está aparecendo O nome dele Fala ai Dêem O seu nome Meu nome Meu nome É Insider E Que ele foi Me adicionar Mas Não sei lá É Não Talvez Olha aqui Como vocês Podem ver Está aparecendo Lá do lado Direito Mas Vamos juntar Mais dinheiro Aqui 700 mil Nossa Eu vou juntar Para 1 milhão Agora acabei de comprar Uma decoração Que tem a boca De um gigante Em cima Galera Eu vou juntar Para comprar Essa máquina Que é de 1 milhão E 500 Para fazer Para fazer O primeiro andar E só isso Vai ter A rápida Para E o que Que é Você já Comprou Não É 7.8 Eu não comprei Caraca 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 Já estamos Com 1 milhão E 300 Eu quero Chegar A 1 milhão E 500 Para a gente Poder Comprar Mais uma Máquina Que vai Estar Aqui Mas Bora Lá Juntar Dinheiro Eu não Sei Por que Eu subi Mas Bora Voltar Lá Cheguei Eu vou Deixar Minha Fábrica Aberta Se Vamos Gravando Estamos Gravando Vamos Lá Se Vocês Não Sabem Achar O Nome Do Dênis É O Que Tem Duas Pessoas Brancas Aí Do Lado É A Fotinho Do Dênis Já Dá Para Comprar Estou Com 1 milhão E 500 Bora Lá Olha Tem Uma Mensagem Nova No Chat Acho Que Acho Que É O Dudo A Minha Então Descreveu Um De Letra Leatória Só Que O Robão O Robão Que Fala Que É Inacorciado Verdade Fica Muito Eu Não Sinto Um De Letra Qualquer É Ó Ó A Próxima Máquia De 5 Milhões Agora Tem Um Negócio De 1 Milhão Bárbara Vou Comprar Esse Negócio Aqui É Caixa Será Que Na Caixa Tem Dinheiro E Ajuda Aqui Na Produção Não Sei Eu Vou Juntar Por 750 Mil Mas Bora Lá Quase 600 K Vai 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 600 K Eu Fico Torcendo Aqui É Melhor Parar De Torcer E Ajudar As Minhas Máquinas Clicando Cabe Comprar Uma Porta Agora Tem Um Negócio Para Comprar É Tem Uma Casinha Lá Um Stop Vai Lá 700 Pronto Alcancei 700 8 Mostra Refrido Para Galera Porque Está Minha Plata Comenta Aí Como Que Está Ficando Eu Só Vou Subir As Estadas Aqui Comenta Aí Eu Vou Tirar O Zoom Olha Isso Olha Aqui Galera O Tênis Pulando Lá Tá Ficando Muito Top Meu Deus Deus Eu Vou Deixar Assim Que É Melhor Para Vocês Após Tênis Após Tênis Após Tênis Após Tênis Após Tênis 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 Upgrade 400k Vai Subir Uma Parede Aqui Ai Agora Tô Pobre Vamos Aproveitar E Vamos Comprar Da Parte Externa Ai Eu queria Fazer Um Vídeo Especialmente Para Isso Não Não Vou Comprar Não Não Vou Comprar Não Eu Vou Juntar Agora Para Ah Não Aqui Eu Já Comprei Então Vou Deixar Um Episódio Especialmente Para Isso Quando A A A A A A A A A Comprar Seria O De 900 K Galera Que Vai Ser Uma Espécie De Parede Não Vai Ser Alguma Coisa Em Frente A Caixa Ah Não Tem Um Negócio De 800 K Mas 100 K Bora Juntar Já Passou De 11 Minutos E Era Para Ser Só 10 Mas Tudo Bem Vamos Chegar A 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 Mas Bom Galera O Vídeo Foi Esse Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Arrebenta O dedo No Like Se Inscreve No Canal Para Você Não A 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 B A A E bom galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, arrebenta o dedo no like, se inscreve no canal para você não perder nada, ativa o sininho para receber as notificações, fica ligado no meu Instagram e no meu TikTok que está aparecendo aqui em cima, beleza? E clica em um desses vídeos aqui do lado, beleza? Valeu, falou e tchau!